É engraçado, às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando, e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, e os nossos castelos, e cria um mundo de encanto, onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama, vacila, e põe tudo a perder, e põe tudo a perder. E agora, estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido, ficar contigo, melhor assim. É nessa hora, que o homem chora, a dor é forte, demais pra mim. Já que você quis assim, tudo bem, cada um pro seu lado, a vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar, alguém melhor que você. Espero que seja feliz, no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido, melhor assim. Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo, pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fogo, quis me brilhar. Agora é tarde, não tem mais jeito, o teu defeito, não tem perdão. Eu vou anotar, que a vida é curta, não vale a pena, sofrer então. Pode crer, você costuma perder, não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu posso sair por aí, e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar, me dá motivo. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho